Nós estamos na Avenida Paulista, agora é uma e meia da tarde, vamos lá para a Arena do Corinthians, vamos de metrô, vamos ver como é que estão as indicações, como é que está o transporte daqui até lá, vamos fazer o primeiro teste. Aqui no metrô a gente já começa a perceber a sinalização da Fifa, com indicações para a Arena Corinthians, indicações para a FanFest, começa a perceber já alguma coisa da Copa do Mundo. É ali o estágio? É ali o estágio. Nossa, parece que estamos chegando na Copa, olha que sensacional, olha, bonito, hein? Aqui não está acabado, velho, olha. Não, aqui não está paralisado. Tá, vamos lá, vamos lá. Entramos no estádio, agora temos que pegar essa fila para o nosso portão. A gente chegou agora, chegamos um pouco atrasados porque saímos tarde e está muito bonito, realmente parece um estádio de primeiro mundo mesmo, muito bonito mesmo. Agora, ninguém senta, essas cadeirinhas aqui não serve para nada. O jogo está acabando, eu acho que no geral está muito bonito realmente a arena. A gente percebe que tem muita coisa ainda para acabar, alguns detalhes de acabamento mesmo, desde o lado de fora, de todo acesso até aqui dentro, mas no geral está muito bonito, acho que já dá, já tem totais condições de receber o jogo de Copa do Mundo. O acesso também foi bom, o acesso de metrô não foi nem um pouco difícil, da venda paulista até aqui deram uns 40 minutos mais ou menos, mais uns 10 ou 15 de caminhada da parada do metrô até aqui dentro do estádio. Eu acho que no geral estou muito feliz, estou surpreso positivamente e para mim a arena do Corinthians está aprovada. E aí 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 E aí